A próxima batalha pertence ao mentor Fernando Daniel Um grande aplauso à nossa Júlia Oxoa Do outro lado do ringue temos a grande Ana Veríssimo E o trio só fica perfeito com Mariana Leão Que comece a batalha E o trio só fica perfeito com Mariana Leão E o trio só fica perfeito com Mariana Leão E o outro lado do E o outro lado do Don't wanna give my heart away To another stranger Or let another day begin Or never let the sun light in No heart never loved I don't wanna know this feeling Unless it's you and me No, I don't wanna waste a moment Ooh, yeah, yeah And I don't wanna give somebody else The better part of me I ran away for you Ooh I don't wanna start another fire Don't wanna know another kiss Baby, I'll let this thing on your holdings Don't wanna give my heart away Don't wanna give my heart away To another stranger Or let another day begin Or let the sun light in No heart never loved again Or let the sun light Que brilharem tanto é tão bom, não é, Júlia? Está mesmo, mesmo, mesmo ali. Oh, Marisa, é bom. Anda pinta. Parabéns, isto foi uma batalha de divas e de mãos. Nada fácil cantar isto a três. Parabéns, Fernando, parabéns. Parabéns a vocês, a cada uma de vocês e parabéns ao vosso mentor e a toda a equipa que nos ajuda para que isto seja possível. Uma decisão difícil. Vocês cantam as três muito bem, cada uma com as suas particularidades. Mas, se eu fosse o Fernando, houve qualquer coisa que me emocionou e que fez com que eu não tirasse os olhos da Ana. Obrigada. Mas incrível, todas, todas. Carlão, gostaste desta batalha? Gostei, gostei bastante. Aqui o, não é o CR7, será o FD19 dos mentores, dado que é aquele que antes dos treinos e depois dos treinos está, ainda continua, os outros vão para casa e ele está a pensar no que é que vai fazer e o que é que vai distribuir e estas vão ser as divas. Maquinações, maquinações. Maquinações do FD19. Por que FD19? FD, não, tu és 24, não é? 24. Não, 11. O número fixe é 11. 11? 11. FD11. FD11. É Fernando Daniel. Ah. CR7, FD. Eu percebi o outro. Bom, ele tinha-me avisado há bocado, tipo, atenção a esta batalha. Estou orgulhoso. Não, mesmo assim, pá, pessoal, atenção a esta batalha, esta aqui. Ele veio aqui ter comido e fez assim. É um diabólico. Ele meteu-se logo em pé quando entraram. Portanto, eu já estava mais ou menos à espera deste número, desta coisa assim em grande, como ele gosta, e que potencia as vossas capacidades vocais. Porque há uma coisa, eu não sei se foi contigo, acho que foi contigo, que nós até falámos, alguém disse, ah, não gosto muito desses demasiado... Sabes quando se faz muitos malabarismos com a voz, como tu fazes um bocadinho? Mas a verdade é que tu fazes isso tão bem. E acho que foi a Carolina que disse, disse assim, pá, por outro lado, ok, eu também não gosto muito, mas se tu tens capacidade para o fazeres, por que não fazê-lo? Exato. E tu fazes isso, de facto, muito bem. É uma prova muito complicada, é uma batalha difícil de se escolher só uma pessoa. O Fernando vai ter uma tarefa mesmo difícil. Mas tivesses que ser o Fernando? Se tivesse que ser o Fernando, eu acho que escolheria a pessoa que me faz conseguir tolerar, como muito poucas fazem, talvez uma Whitney de vez em quando, ou uma Mariah Carey, tolerar esse tipo de malabarismos, porque ela o faz muito bem. Mariana. Mariana. Obrigada. Carolina. Primeiro de tudo, parabéns. Isto é uma canção, a canção é linda. Aliás, toda esta banda sonora é um escândalo. Vocês cantaram-na muito bem, defenderam-na muito bem. Não há nada mais inspirador do que ver pessoas, mulheres ou homens, mas pessoas que estão confiantes e que estão com gana e com vontade de fazer. Se a insegurança tem um charme inerente, eu acho que a confiança também tem. Também tem. Quando é confiança sem presunção, quando é, trabalhei, mereço estar aqui, mas não é com aquela coisa meia convencida. Vocês entraram aqui com vontade, com gana. Eu acho isso super inspirador, porque eu acho que é a forma como se deve mesmo levar esta experiência. É aproveitar todos os segundos e dar o vosso máximo em todos os segundos. Essa energia passou para cá. Se eu hoje tivesse de escolher uma pessoa... Ai, meu Deus. Ana. Obrigada, Carolina. Temos a Ana, temos a Júlia, temos a Mariana, temos três super candidatas que de facto vieram aqui. Eu não sei se com essa segurança dentro, o que a Carolina falava, ou pelo menos com essa vontade de não deixar para amanhã o que podem fazer hoje. Lá dentro estava essa segurança ou nem por isso? Ana. Nervosa, mas confiante. Tu, Julinha. Mais ou menos. Mais ou menos. Tu, Mariana. Mais ou menos também. Ok. Fernando, mas a atuação não foi mais ou menos, foi mesmo boa, não foi? Foi. Não há mais juris, ou neste caso mentores, para falar mais um bocadinho. Se quiseres eu substituo-te. Jurados. É pá, troca de jurados. Peço desculpa, professora. Peço desculpa. Vocês não são jurados, vocês são mentores, que é bem diferente. Acho isso. Mas não julgam, vocês apoiam. Não queres dizer nada porque eu estou tão bem e não saber isto a ser estranho. Ele está nervoso, olha aí. Give him a break. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Deixem-no respirar um bocadinho. Eu tenho... Antes de mais, parabéns, meninas. Obrigada. Foi lindo, como eu já sabia que ia ser. Quero só dizer que eu tenho aqui a decisão mais difícil destas batalhas. Não é ser tendencioso. É a minha opinião. Sou verdadeiro naquilo que digo. Vou falar no geral. Os ensaios foram incríveis. Desta vez... Aliás, hoje, elas decidiram inventar um bocadinho partes que não estavam ensaiadas. E eu sei que isso se devia ao facto de estarem nervosas e acabarem por perder um bocadinho a confiança em vocês. Mas isso nunca volta a acontecer. Não inventarem. Inventem sempre que sentirem necessidade de o fazer. Mas nunca percam a confiança em vocês, por favor. Vocês são incríveis. A sério. Eu estava indeciso nas três. Nesta atuação fiquei indeciso entre duas. Já me decidi. E tenho a certeza absoluta. Mas eu tenho a certeza absoluta que... Eu vou escolher uma pessoa e outra pessoa vai ser salva. Eu tenho a certeza absoluta. E essa é uma das razões... É tão manipulador. Não é manipulador. Eu confio tanto nessa intuição e confio tanto naquilo que eu vou acabar de fazer. A minha escolha... É Mariana. Parabéns, Mariana.